O que é o Senhor? Senhor, em comunhão rendemos glória, sincera devoção, queremos se magnificar e Tua honra exaltar. Pois Tu és digno, digno de louvor, sempre cantaremos expressando o nosso amor. Tu és digno, João é emoção, Tu és digno, és digno de louvor. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Vem nos encher com Tua graça. O que é o Senhor? O que é o Senhor? Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz. Deus salvador, o Deus santo, verdade, amor e paz.